Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sou Simone Sakamoto Vilela e nesse vídeo eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com a minha ancestralidade feminina. Se você quer saber mais, fica comigo! Nesse vídeo eu quero compartilhar uma experiência muito linda que eu tive, todo esse meu movimento do sagrado feminino, toda essa vontade de expressar o feminino que atravessa o meu ser, toda necessidade de falar, cantar, chorar e extravasar tudo aquilo. Eu fiquei meditando a respeito, de onde vem essa energia, de onde vem essa força. E foi então que numa meditação eu senti no meu ombro, atrás de mim, uma mão, um peso tocando assim e me projetando para frente de várias mulheres, de várias japonesas que estavam atrás de mim e nesse toque eu senti toda a força que vinha por trás. todas as dores, todas as dores, todos os sentimentos reprimidos, todas as palavras não ditas, todos os filhos não nascidos, todos os projetos não concluídos, toda a liberdade não manifestada, todos os amores não que eram vividos e todas aquelas repressões que impediram que essas minhas ancestrais pudessem ser que todas essas manifestações de prazer, de amor, de alegria fossem impedidas de serem manifestadas. E através desse toque elas puderam me transmitir e dizer vai, através de você nós vamos nos manifestar, através da sua expressividade, da sua assertividade, da sua clareza do que você é e do que você pode ser, se tornar, nós nos realizamos através de você. E aquilo preencheu o meu ser, me deu uma força que eu fiquei gigante, imensa. E era esse sentimento que eu queria trazer para vocês, que quando eu expresso com genuidade, com autenticidade, com unicidade quem eu sou, quando eu falo pelas outras que não puderam falar, quando eu expresso aquilo que eu quero ser, quando eu vivencio um relacionamento funcional, que me completa, que me incentiva e me estimula a voar, eu estou fazendo não só por mim, mas por todas elas. Então essa força vem disso, de eu ser capaz de vivenciar plenamente um relacionamento, de ter um homem que me faça florescer, de eu poder escolher aonde quero estar, do que fazer, de poder me realizar em todas as áreas da minha vida e que por causa dessas mulheres lá atrás, que eu posso ser tudo o que eu sou, então do fundo do meu coração eu as reverencio. Por tudo que vocês foram fortes, por tudo que passaram e por toda essa experiência, que através de mim e que eu posso usufruir, para quê? Para manifestar e expressar essa nova verdade, essa nova forma de vivenciar o feminino, enlaçado pelo amor do masculino, trabalhando a cura do masculino em mim e integrando esses dois, o feminino e o masculino, para que juntos a gente possa florescer. E eu tenho dois filhos homens e que eles possam receber essa plenitude e que eles possam florescer outras mulheres. E eu acredito que é assim que a gente vai transformar o mundo com homens que respeitam o feminino, com mulheres que respeitam esse masculino e esse feminino dentro de si. E a partir dessas pessoas curadas, a gente trazer esse movimento de plenitude e esse movimento para o mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o canal do Rexy e fiquem comigo no próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau!